Música Antes de deixar a presidência da Câmara de Vereadores de Rio Branco, o vereador Enelima protocolou um requerimento pedindo reajuste de salário dos vereadores de Rio Branco. Atualmente a remuneração mensal do parlamentar é de 12 mil reais. O vereador está pedindo que analise as perdas inflacionárias dos últimos anos, já que são 10 anos sem aumento de salário. Como assumiu agora a presidência da mesa diretora, o vereador Raimundo Neném já adiantou que é totalmente contra. Ele não citou nomes, mas outros vereadores já assinaram o requerimento pedindo reajuste. Raimundo Neném disse que vai conversar com o TCE e o Ministério Público antes de colocar o requerimento para apreciação. Um reajuste agora não seria bom para a imagem da Câmara. O momento não é propício, entendeu? E temos que ter responsabilidade na gestão, responsabilidade com a Câmara Municipal de Rio Branco. Uma lei complementar determina que as câmaras municipais fixarão o subsídio dos vereadores no final de cada legislatura para vigorar na subsequente. Mas o salário do parlamentar tem limites. Não pode ultrapassar 35% do salário de um deputado estadual, nem menor 3% dessa remuneração. Mas a mesma lei abre uma brecha para que as câmaras possam aumentar os salários dos parlamentares, se os deputados reajustarem seus subsídios. No final do ano passado, os deputados federais e senadores aumentaram os próprios salários e isso tem um efeito cascata em todos os legislativos. Significa dizer que existe uma brecha para que os vereadores de Rio Branco possam aumentar os seus salários. Um outro assunto que está sendo discutido na Câmara é o aumento do número de vereadores. De acordo com o ex-presidente N. Lima, Rio Branco tem capacidade para ter 23 vereadores, mas já estaria trabalhando para ter 21 cadeiras. Inclusive, o novo prédio da Câmara está sendo construído com 21 gabinetes. Mas de acordo com o novo presidente, esse assunto só será discutido no ano que vem. Nesse caso, não haveria aumento de despesa. O repasse da Câmara ficaria o mesmo. Apenas mais parlamentares e assessores tenham acesso aos recursos da Câmara. Ah, isso aí é mais para o futuro, né? Talvez 2024, quem sabe, fazer uma análise, fazer uma consulta, né? Talvez do IBGE, fazer se realmente há possibilidade. Se houver, quem sabe, né? Tchau, tchau.